Vai 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 Deixa eles passar, sai da frente, eu mando agora Sabe quem tá passando? É os cria de vitória Sabe quem tá passando? Deixa eles passar Deixa a mão lá, deixa a mão lá assim Será que a gente vai ter que tirar a Marcele do palco? Por causa de um monte de sanduceta que tá no meio, privado Pessoal, é o seguinte, segurança totinha aqui no meio do salão